Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer aqui receber a do ex-professora de Kim Lústeres, que vieram desse já aqui no nosso seminário. O nome desse seminário é Balança e Perspectivas, acho que é uma homenagem ao próximo. Política e Economia pós-eleições. Então, temos aqui, à minha esquerda, o professor Carlos Medeiros, da UFRJ, fez graduação na UFRJ, mestrado em Engenharia da Produção, doutorado aqui na casa, no Instituto de Economia. Acho que vocês já devem ter lido textos do Medeiros, trabalha com tema de crescimento, trabalha com tema de desenvolvimento. Tem um conjunto importante de reflexões sobre Estado. E aqui, à minha direita, o professor Armando Boito, querido professor aqui do IFIX, do Departamento de Ciência Política, também estudou aqui na Unicamp, fez seu mestrado aqui na Unicamp em Ciência Política, depois fez um mestrado na França, doutorado em Sociologia na USP, professor titular da Ciência Política. Tem um conjunto muito grande de trabalhos que refletem sobre temas de sindicatos, o avanço do neoliberalismo, a questão dos conflitos sociais, a questão de classes. E vamos fazer aqui um panorama, tentando reconstruir uma parte do debate sobre economia política, neste momento que antecedeu as eleições, para também tentar refletir e endereçar aqui alguns questionamentos sobre as questões mais urgentes aqui e mais do dia a dia, deste momento tenso em que vivemos. Então, eu passo a primeira palavra para o professor Carlos Medeiros, que é nosso visitante, veio de mais longe. E depois a palavra para o professor Armando. Temos mais ou menos entre 30 e 40 minutos para cada expositor e depois vamos abrir para um debate. É esse que vocês já vão pensando aí nas questões. Muito obrigado. Estou tentando aqui só me colocar no formato... Estou querendo só fazer aquela... Onde é que eu estou? Ok. Ok. Muito obrigado nossos colegas aqui da Unicamp e do Instituto de Economia e que eu como professor do Instituto de Economia do FEJ, nessa área de desenvolvimento econômico, mas eu também me sinto um longo debatedor e discuto sistematicamente com os economistas que eu mais respeito, que têm uma perspectiva mais próxima do grupo de economia política que eu trabalho na UFRJ. Portanto, eu acho que nós aqui, de certa maneira, estamos trabalhando sistematicamente um pensamento sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento alternativo hoje. Embora o tema da apresentação de hoje tenha mais a ver com conjuntura após eleições, mas eu vou tentar, não vou fugir desse tema, evidentemente, mas eu vou tentar fazer algumas considerações anteriores sobre o padrão do desenvolvimento que se afirmou, certas características gerais, tanto internas quanto externas, porque uma das questões que eu quero provocar aqui vocês hoje é até que ponto nós estamos aceitando um diagnóstico errado sobre uma interpretação que não mais existe sobre as restrições que se coloca no próprio desenvolvimento econômico. Então, eu vou qualificar um pouco isso que eu estou dizendo, mas, para isso, eu preciso apresentar um pouco o quadro, tanto externo quanto o quadro interno, quanto o que mudou os diagnósticos e sucessivamente. Eu vou começar, quer dizer, primeiro com a ideia de que talvez vocês tenham já discutido sistematicamente em outras apresentações e aulas, mas é que houve, de certa maneira, uma grande mudança na economia internacional, no que a gente chama de um novo ciclo externo, que começou no início da década passada. E esse novo ciclo externo, ele vai interromper para os países periféricos, essencialmente, as características que presidiam os ciclos anteriores e, particularmente, imediatamente, o que a gente poderia chamar um período perdido para todos os países, sobretudo da América Latina, mas que seria de 1998 a 2002. Isso foi um período absolutamente caótico e, a partir daí, e até recentemente, houve uma mudança substancial nas características mais gerais e, evidentemente, eu vou aqui me referir não só ao deslocamento nesse grande ciclo das commodities, que vai alterar substancialmente a taxa de crescimento das exportações nos países, mas também um movimento, esse mais comum, mas vai ter características muito diferenciadas, que eu vou daqui a pouco identificar, dos próprios fluxos financeiros. Ao mesmo tempo, uma grande afirmação da China e, neste processo também, uma grande expansão do próprio comércio sul-sul. Houve, como consequência disso, uma melhora substancial das condições externas e que permitiu essa melhora, uma retomada de taxas de crescimento que não se observava tão na história recente, com tanta intensidade. Obrigado. Creio que, talvez, esses são apenas alguns tópicos para qualificar, mas houve, nos países periféricos, de uma maneira geral, uma estratégia exitosa de acumulação de reservas, houve, de uma maneira geral, maior autonomia da política econômica, maior pragmatismo nessa política econômica. Em muitos casos, claramente, políticas anticíclicas foram introduzidas, houve uma redução da influência do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, afirmou-se um conjunto de decisões gerando a formação de fundos soberanos, houve difusa e generalizada apreciação da taxa real de câmbio na maioria dos países exportadores com livre ingresso de capitais. Isso aconteceu. Creio que houve, talvez, a mudança que eu destacaria como a mais importante e de maior significado em relação aos ciclos financeiros pré-existentes e que segue sendo verdadeira hoje, que é o fim, o fim da garantia da paridade cambial fixa aos fluxos financeiros. Essa era a questão central. Era exatamente a defesa de uma paridade fixa ou semifixa que tornava a acumulação, a estratégia de acumulação de reservas, em períodos anteriores, inteiramente insustentável. No momento em que a paridade deixa de ser fixa e, portanto, pode flutuar, o risco de quem sai é de quem sai. E isto torna exatamente pouco sustentável movimentos da volatilidade de entrada e saída com mesma intensidade que caracterizavam os ciclos anteriores. mesmo os países podem financiar em parte e emitir título de dívida interna e, com o ingresso de capitais externos, a compra desses títulos, a saída que gera depreciação cambial, o risco é de quem entrou. e não há uma garantia por parte do Estado, de sustentar a paridade, garantindo, portanto, lucros ou margens em moeda estável. Esta é a mudança. Ao mesmo tempo, tributação de algumas exportações de comodos, subsídios também, importações, pagamento antecipado de dívida externa, essa acumulação de reservas que eu me referi, e, em parte, decorrente disso, é que aconteceram mais de 10 anos sem crise, balanço de pagamentos, originados na periferia, e mesmo depois da crise de 2008, houve retorno de capitais de curto prazo. Isto impediu, inclusive, a crônica tendência periódica de desvalorizações da taxa de câmbio que ocorria a cada crise cambial. Eu quero qualificar um pouco, primeiro vou mostrar os números, depois eu vou à tabela. Nós, lá no Rio de Janeiro, eu estou com um trabalho com o Franklin Serrano e com o Fábio Freitas, sobre economia mundial, e a nossa ideia seria explicar o seguinte, quais são as fontes da demanda do crescimento econômico na economia mundial? Quem são os que exercem essa demanda? Mas, aí, eu resolvi, nós resolvemos tirar exportações e importações. Eu só estou olhando aqui a taxa de crescimento dos gastos internos dos países. Consumo, governo, investimento. Aqui, então, está calculada a parcela das contribuições para o crescimento da economia mundial. Gostaria de vocês comparar só as duas últimas colunas, que são as mais relevantes. A segunda coluna, a última coluna, de 2000 a 2012, exatamente o período que eu estou aqui tentando sublinhar. O que é notável nisso aqui é o entendimento da mudança das fontes de crescimento da economia mundial. Mesmo o Brasil, notável a China. A China, com 21%, hoje, ela é mais importante para a demanda mundial do que os Estados Unidos, com 19,6%. O Brasil é mais ou menos, mais ou menos não, é idêntico aqui ao tamanho do Japão, como fonte de demanda do crescimento da economia mundial. Como o Japão. Os BRICS, com 32,3%, são infinitamente mais importantes do que, por exemplo, a União Europeia. economias em desenvolvimento, com 57,9%, contribuíram mais para o crescimento da economia mundial do que as economias desenvolvidas. Uma mudança. A ideia do centro cíclico, a demanda para a economia mundial, houve deslocamentos importantes. Claro que isto, graficamente, é o que está aqui. O de baixo são os países desenvolvidos. Desculpe, a economia mundial. O que está em cima é as economias em desenvolvimento. Isso significa, porque isso já vai, depois caminhar lá para uma conclusão do que eu vou falar, é que é sempre possível você pensar em dois caminhos. Um caminho de você retornar através do dever de casa de todos os países em desenvolvimento a uma trajetória anterior, do qual os países em desenvolvimento eram apenas tributários do crescimento dos países mais avançados, ou, ao contrário, através de um conjunto de iniciativas visando integração, articulação, comércio sul, etc., retomar uma posição de maior autonomia, de maior contribuição das economias em desenvolvimento. O que pode significar a necessidade de uma grande ofensiva do ponto de vista da política internacional, etc., 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 por parte desses países em desenvolvimento. Mas isso é apenas para dizer que esses temas, ou trazer esse tema, ou trazer essas questões, para sacudir a ideia de que o país tem que aceitar o seu diagnóstico convencional, típico dos anos 90, em que a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade externa... Bom, eu vou passar muito rapidamente sobre o que foi o padrão de crescimento da última década, até porque vocês conhecem, mas, enfim, você passou esse processo que se deu no Brasil, que se deu em diversos países produtores de bens primários, ou que produzem também, ou que exportam também bens primários, quer dizer, esta articulação conjunta do crescimento das exportações, crescimento dos investimentos, quer dizer, alguma recuperação dos investimentos públicos, isso foi uma coisa importante, e isso levou, de alguma maneira, a uma retomada da taxa de investimento da economia brasileira. Isso também, eu acho que já o pessoal aqui da Unicamp já vem trabalhando há algum tempo, quer dizer, o que vai ser notável para um crescimento não tão ainda espetacular da taxa de investimento na economia brasileira, foi que, a despeito da recuperação que ocorreu, os investimentos em construção cresceram muito pouco, aliás, cresceram muito menos do que a taxa de crescimento da compra de máquinas e equipamentos, que todos consideram elemento essencial para elevar a produtividade da economia. Ao mesmo tempo, houve, sem dúvida nenhuma, como um dos elementos mais centrais, e talvez que a gente vai explorar com mais detalhe aqui na frente, o fato de que se passou, depois de tantas décadas, falando que o grande nó da economia brasileira era a desigualdade persistente, que em todos os surtos de crescimento, ela ampliava-se, não decrescia, a despeito da maior taxa de crescimento do emprego, desta vez, a taxa de crescimento do emprego se fez acompanhar por uma redução das desigualdades, em que um dos elementos absolutamente essenciais foi a recuperação do poder de compra do salário mínimo. Eu acho que isto, junto com as transferências sociais, que tornaram, digamos, aquela decisão política estabelecida na Constituição Brasileira de 1988, de criar um estado de bem-estar social, afinal, começava a se afirmar num padrão de crescimento mais inclusivo. Evidentemente, essa é a curva do salário mínimo real, que vocês conhecem, e esta é o que me parece sempre a conjugação dessas duas curvas, que causam um verdadeiro nó no pensamento neoclássico em geral, como é que pode, ao mesmo tempo que você está elevando a taxa de salário, o salário mínimo e, ao mesmo tempo, aumentando o emprego, o trabalho assalariado formal. Então, evidentemente, para os economistas keynesianos, isso não é puzzle nenhum, isso é um fato da vida, mas, para um economista neoclássico, não é preciso... Então, isto que a gente poderia dizer, o sublinho, nas comparações internacionais, eu observo o seguinte, que, para o nível de renda per capita, a economia brasileira possui um gasto social e uma universalização dos serviços bem mais alto do que os países em desenvolvimento em geral. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil gasta alguma coisa, como 17% do PIB nisto. É claro que isto é muito mais baixo do que o que se teria nos países sociais democráticos europeus, que é de alguma coisa como 30%. Porém, no México e nos países asiáticos, o número é em torno de 7% ou 8%. E nós passamos a ter 17%. Então, essa ideia de que você expande essas transferências, e, evidentemente, que esse se deu, não só, mas principalmente, pelas transferências que são mais clássicas do estado de bem-estar, e dessas que são mais adaptadas a uma economia com estoque de miserabilidade muito grande, como a brasileira, que é o caso das coisas como focalizadas, como Bolsa Família, etc. E essas características, digamos, vão gerar um deslocamento também do padrão de consumo brasileiro, no sentido da incorporação de novas pessoas, e, ao mesmo tempo, de grande ampliação da demanda por serviços, que corresponde, de certa maneira, a um certo padrão meio que normal de difusão e de expansão da renda real. Mas, essa, digamos, essa circunstância se deu num contexto em que, sem dúvida nenhuma, houve um crescimento mais rápido ainda, a taxa de crescimento das importações, neste período, foi extraordinariamente alta, excedeu o crescimento do PIB, e, é claro, que as exportações também cresceram, mas, sobretudo, cresceram muito mais as exportações de comodos, ainda que as exportações de bens industriais cresceram também, neste período, daqui a pouco a gente vai comentar isso, mas, de qualquer maneira, você teve um balanço externo que vai se deteriorando progressivamente, até chegar em 2008, 2009, onde há um colapso, que eu vou comentar daqui a pouco. Creio que, sim, num período também, do ponto de vista de política industrial, todos sabemos como foi um conjunto de intenções, mas, na verdade, a política industrial avançou muito pouco, não definiu, não foi firme o suficiente, não focalizou como no passado, não gerou uma recuperação substancial dos setores que havia perdido nas décadas anteriores. Mas, a grande mudança no cenário externo aconteceu com a crise de 2009, olha, a crise de 2009, mas a crise de 2008, 2009, e, de certa maneira, a contração da demanda global foi um grande fator, e, sem dúvida nenhuma, essa contração da demanda global também se fez acompanhar de um conjunto de ajustes micros, de, por exemplo, das grandes montadoras, e essas grandes montadoras com estoques não vendidos nos países centrais, converteram a sua posição, e a economia brasileira, que era, inclusive, superavitário no item automóveis, veículos, caminhões, etc., até 2009, a partir de 2009, ficou brutalmente deficitário. E, isto, junto com os atrasos dos investimentos das refinarias, por exemplo, da Petrobras, significou que o Brasil também, que não estava importando gasolina, passou a importar extraordinariamente gasolina. A deterioração fundamental da balança comercial brasileira, nos últimos tempos, não é, ou não pode ser explicada, essencialmente, por fenômenos estruturais, de uma maneira geral, mas por fenômenos que estão muito associados ao que aconteceu com o setor automobilístico, com o setor petróleo no Brasil, a partir da crise. Essa descontinuidade, agora, que vamos nos referir no ciclo espantil, é que, sem dúvida, essa é uma longa discussão, temos aí convergências e divergências, mais, enfim, do nosso ponto de vista, houve uma mudança, uma mudança do entendimento dos problemas da economia brasileira e, de certa maneira, sobre o que se deveria fazer para recuperar a capacidade de crescimento do setor industrial. E, um desses elementos importantes era através de uma mudança do mix de política monetária e de política fiscal. De certa maneira, a ideia significava uma tentativa de melhorar a taxa de câmbio, e, com isso, a redução da taxa de juros era um elemento essencial, e, ao mesmo tempo, uma contração no lado dos gastos, e, ao mesmo tempo, uma tentativa de recuperar a lucratividade do setor industrial através de desonorações. Eu costumo dizer provocativamente, usando a terminologia americana, mas começou a introduzir um welfare corporativo. Esse welfare corporativo... Não, já quebrou aqui. Esse welfare corporativo significa... Sem dúvida nenhuma, e como um das características da desaceleração do lado dos gastos e a ideia de que renúncias fiscais e um câmbio melhor iriam retomar a taxa de crescimento do investimento industrial no setor privado, isto não ocorreu. Não ocorreu. E, em parte, essa mudança ou essa transformação vai alterar também o entendimento de qual é o problema da economia brasileira, o que deve ser feito na economia brasileira. Eu vou começar agora a caminhar em uma direção que eu vou explorar um pouco mais daqui a pouco, mas eu diria para vocês, e isso já aterriza aos dias de hoje, que, do meu ponto de vista, há um grande problema do ponto de vista da política econômica brasileira, no diagnóstico corrente da economia brasileira, que se baseia na crença de que a dívida interna é seu maior problema. E que isso é a origem principal do risco brasileiro, etc., etc. Também há uma crença, a meu ver, equivocada de que nós passamos por um processo de desindustrialização, e essa desindustrialização foi resultado de uma taxa real de câmbio não competitiva. Eu tenho longas discussões com o professor Bressa Pereira, que defende essa tese, eu sei, etc., e tem muita, digamos, ressonância no novo desenvolvimentismo, aliás, era, é o conceito do próprio novo desenvolvimentismo, aquele que um preço correto explica a performance da taxa de crescimento de longo prazo do setor industrial. eu diria que os parâmetros externos da economia brasileira não hoje, por conta daqueles gráficos que eu apresentei e das questões que estavam ali colocadas, de que nem os problemas de solvência, nem os problemas de liquidez típicos dos anos 90 estão presentes hoje, não estão presentes, e, portanto, não apontam na direção de uma restrição externa imediata que estrangule a capacidade de crescer da economia brasileira. Então, isso é que me parece, digamos, um tema importante para a discussão, de que eu não vejo nem a ideia de que a economia brasileira não pode crescer por uma questão de uma restrição externa que se coloca impeditiva ao crescimento, nem considero que a existência da dívida externa, da dívida interna brasileira, seja uma restrição ao crescimento econômico em si. Eu venho desenvolvendo alguma ideia de que, é claro, que um país em desenvolvimento e que está preocupado com distribuição de renda, ele tem que verificar como é que dá para combinar e qual é a sua trajetória, qual é a sua ideia do que seria uma coisa que a CEPAL usou essa expressão, mas eu acho até adequada, de uma convergência sustentável. Uma convergência sustentável é, ao mesmo tempo, crescer a uma taxa de crescimento superior dos países centrais sem que se incorra em déficits crescentes na balança de transações correntes, isso de um lado, e de outro, um crescimento inclusivo, entendendo o crescimento inclusivo como uma composição material do produto e das transferências de renda e da taxa de crescimento do salário real, que permita que os 70% mais pobres cresçam a uma renda superior à taxa de crescimento da renda média da economia. Então, essa que seria a equação do desenvolvimento, o que tem que ser feito para que se tenha essa simultaneidade de uma convergência que seja sustentável do ponto de vista do balanço de pagamento e que ao mesmo tempo seja um crescimento inclusivo definido como isso. Eu acho que tem alguns problemas aí a pensar do ponto de vista de trajetória estrutural da economia brasileira, mas que eu diria que temos alguns desafios importantes e que nesse sentido aí, retomando o tema do câmbio, não me parece que seja uma política suficiente nem que explique o que aconteceu na economia brasileira e eu acho que tem dois desafios importantes. Primeiro, um desafio importante diz respeito à questão do país, como é que o país está nas cadeias globais de valor. Ao mesmo tempo que a busca de alguma integração eu acho absolutamente indispensável, porém, advirto que exatamente por estas circunstâncias, hoje, na economia mundial, no setor industrial, a produção de exportações se faz por meios de importações. não extraordinárias, muito, sobretudo nos setores mais dinâmicos, nos setores que requer um conjunto de políticas industriais finas, de ajustamento, de posições, de como é que você faz para se deslocar progressivamente na cadeia de valor, o que requer um instrumental de política industrial, de política econômica e de entendimento que simplesmente nos falta, nos falta porque não estamos olhando para isso. Advirto também que é evidente, evidente, que houve um forte e está havendo declínio dos preços industriais em todas as atividades que são intensivas em mão de obra, nas indústrias tradicionais. E aí não tem câmbio que dê jeito. Isso não tem câmbio que dê jeito. Que seja compatível com a sustentação da taxa de salário real. Pode tentar corrigir isso com tarifa, como se fazia. Isto se coloca não só, não só, e é o caso do México, isso coloca não só nas indústrias tradicionais, como também nas atividades rasas do ponto de vista de sofisticação tecnológica, na indústria moderna, na eletrônica, etc. Eu advirto, se vocês quiserem, depois a gente fala um pouquinho sobre o México. O México fez tudo para se ajustar nessas cadeias. Tudo para se ajustar nessas cadeias. Mas nas atividades mais rasas com isto. mas a primeira coisa que o México fez, creio que ninguém gostaria, é de destruir, reformar o sistema de pensões. o México aboliu as pensões por clássicas de benefícios definidos, essas que todos nós, os trabalhadores brasileiros, tem, e colocou as pensões como o Chile fez no período do penocer, por contribuição definida, fazendo com que o gasto de pensões na economia mexicana, junto com os salários, caíram sistematicamente. Isso para entrar rasamente nas cadeias produtivas encostadas nos Estados Unidos. Isso foi feito lá. Que é assim, você quer entrar então para fazer, o país do México produz as coisas bonitinhas, olha a pauta exportadora mexicana, tudo bonitinho. É igual a qualquer país da OCDE. qual é a diferença do, se você olhasse os indicadores grossos do México que está na OCDE, dos países da OCDE, a pauta exportadora mexicana é igual da OCDE. Agora, os gastos sociais do México estão mais ou menos 8% do PIB, da OCDE é 30%. É isso. É isso. O problema é, com aquela pauta exportadora e com os gastos sociais, 8%. Eu diria que temos um problema aí, na área social, que eu chamo de congestionamento nos serviços públicos e o conflito entre o interesse público e a lógica de mercado. O nível de investimento público prevaleceu na última década, manteve-se um nível historicamente baixo, uns 12% de investimentos totais, menos a metade do que se afirmou no período desenvolvimentista. Elevou-se um pouco, assumiu um ritmo anticíclico, é verdade, em 2009, mas depois ele entrou no cálculo do ajuste para baixo, quando mudou o mix de política econômica. e a ideia de que gasta menos e desonera mais para o setor privado eventualmente gastar mais e que não gastou. Eu diria que, embora a oferta dos serviços, particularmente de saúde, tivessem crescido, mas as carências cresceram mais e a percepção de falta cresceu mais na educação, saúde, habitação, transporte público, percepção. Eu que trabalho com duas ideias, uma do Galbraith, outra do Hirschman. a do Hirschman é a ideia do desapontamento nos serviços, porque a ideia é a seguinte, quando você compra um bem físico, a qualidade está definida nas especificações. Quando você contrata um serviço, você tem um problema de qualidade, você não compra, não está lá. Quando uma sociedade incorpora novos clientes como usuários sistemáticos de serviços, a tendência é um descompasso muito grande entre a capacidade de oferta daqueles serviços a um nível de qualidade considerado satisfatório. Isso só se resolve com a persistência ao longo do tempo. Se não, dá uma ideia do desapontamento. O desapontamento gera, no caso brasileiro, sempre, a tendência a migrar por fora e pular para o setor privado se puder pagar. Essa é a ideia. E isso vai gerar uma variante que sempre existiu sistematicamente, quer dizer, ao lado do estado de bem-estar que eu falei, existiu também um, vamos chamar um social-liberalismo, que é a ideia do estado de bem-estar social, que é provida pelo setor privado, financiado, subsidiado pelo setor público. Aí, o setor público concede incentivos e subsídios e o setor privado oferece o serviço e tem uma taxa de lucro na venda desse serviço e como os clientes principais adquirem. já vou dizer que isso vai ser um problema, não seriamente uma saída em algum caso, porque isso significa que de alguma maneira ou é uma renúncia fiscal ou está na taxa de salário a elevação dos custos desse serviço. Está certo? Um outro problema que eu considero importante é a ideia do desequilíbrio social. O desequilíbrio social, como eu vejo aqui, tem a ver com o descompasso entre a provisão dos serviços públicos e da riqueza privada. A economia brasileira avançou muito mais, mesmo no período do governo PT, na provisão ou na expansão do padrão de consumo privado. E isso que dá a dimensão de que agora, se quiser retomar uma trajetória de crescimento inclusivo, passa não simplesmente por emprego e renda, mas, sobretudo, em como é que você vai prover mais bens e serviços públicos de qualidade. essa equação. Tudo isso já para levar a uma conclusão de que recai, no meu modo de ver, no interior do setor público e na distribuição dos recursos do setor público, o conflito distributivo principal na sociedade brasileira. Não está no chão de fábrica. Não está aí. Eu sou um cara meio velho, defendo um crescimento liderado por investimentos públicos. Não acredito no crescimento liderado pelos investimentos privados. Posso longamente discutir isso. como disse, ampliou-se no país uma dicotomia entre a ideia de políticas de compras versus isenções fiscais voltadas a melhorar as margens de lucro. Isto que foi feito nos últimos tempos levou baixo investimento. eu defendo aqui apenas como uma 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 apenas para iniciar uma discussão, não necessariamente porque as fundamentações sejam sejam digamos rigorosas, porém, eu diria que uma dívida bruta de 60%, uma carga fiscal de 35%, isto em si, a menos que você queira ser igual ao México, ter os padrões mexicanos da política pública, isso é um problema em si. e eu acho que aceitar que esse é o problema, aceitar uma agenda contrária, aceitar uma agenda que é normativa, uma agenda que pré-julga como elemento inflacionário de per si, independente do ciclo, independente do que está acontecendo no conjunto da economia, mas que, de certa maneira, isto está consagrado com a ideia de metas, metas fiscais, metas para os gastos, metas para o superávit, eu sei que isso é difícil, porque é um senso comum, é um take for granted, é uma, isto é o chamado dever de casa, é isto que se espera que se diga, é isto que é o, vamos chamar, o discurso confortável, é o discurso confortável, eu preciso fazer isso, porque eu não tenho que descobrir um arranjozinho, meu grau de liberdade que dá para acertar nesse discurso confortável. Creio que a ideia que está por detrás disso é a crença generalizada, típica, típica, da chamada doutrina, do orçamento equilibrado, que o mais importante é conquistar a confiança dos empresários. O que o governo tem que fazer? Conquistar a confiança dos empresários? E como a sabedoria convencional dos empresários é essa, então o governo tem que se pautar deste acordo para ir ao encontro da sabedoria convencional. É mais confortável se vocês aceitarem que os fundamentos da sabedoria convencional são corretos. o que torna mais umbigo é praticar a sabedoria convencional quando no fundo, no fundo, não se acha isso. Mas praticar em nome de um realismo, em nome de uma aceitação de que não há outra coisa a fazer. Um álip. Mas é assim, porque quando nós discutimos no campo, quando o Armando está aqui, mas no campo, digamos, das relações de poder, por que que os, digamos, os capitalistas, na sociedade capitalista têm um poder, eles ser tal? Lá o velho Marcos dizia, tem os meios de produção, ok, mas vamos baixar a bola mais. É a percepção de que o que é mais importante numa economia é atender a expectativa dos empresários têm sobre a economia e o que deve acontecer. Isso é o mais importante. E é dessa maneira, e é por isto que, numa sociedade capitalista, poder se exerce dessa forma que se exerce. Não é por outra razão. Claro que, genericamente, o controle da propriedade, mas, no dia a dia, é a ideia de que eu tenho que ir sempre a este encontro. O problema é, este encontro, sem definir uma agenda para amanhã, sem definir uma agenda do que fazer, para onde ir, é que é sempre complicado. eu diria, não só, não, estou quase terminando, mas, está havendo essa coisa de PPP, que vira meio uma parceria pública e privada, que vira uma saída. Essa é a ideia. Claro, se você supõe que, por conta das metas fiscais, etc., porque, se o outro público não pode gastar, dever de casa, etc., supõe que você aceita tudo isso, então, vamos fazer um PPP. Experiências de PPP, quem são os casos mais conhecidos de PPP nos últimos tempos? México, Chile, Sudá, Ásia, Sudeste, Azean, não tem PPP, não. A China não tem PPP, a Coreia não tem PPP. na Europa se discutiu muito PPP, sabe a conclusão principal? É que, se for bom mesmo, gasta muito. A ideia de que você faz isso para economizar os gastos públicos, monitorar, estabelecer, coordenar, definir, isso aqui, não tem nada. Deus ex-batina e achar que com isso você resolve, os empresários vão e fazem, etc. Não tem essa experiência, não tem essa experiência. Ou seja, você pode pensar o que você quiser, mas você não pode fantasiar, digamos, uma solução, digamos, simplesmente porque eu diria, e aqui concluo, o seguinte, sem dúvida nenhuma, a pressão inflacionária brasileira, entre outros aspectos, decorre de aspectos positivos. Por exemplo, a elevação do salário. Por exemplo, a elevação do salário mínimo. Numa economia que o nível de emprego está alto, os salários estão subindo acima da produtividade e há uma pressão inflacionária que disso decorre, isso é completamente diferente de uma economia inflacionária explicada por outras razões. Mas eu aviso um a pouco, o pessoal de conjuntura, a turma de conjuntura, avisou, a queda do preço do petróleo deve dar um efeito imediato sobre as expectativas dos preços através do enorme impacto que o setor petróleo, o preço do petróleo, dos combustíveis, tem sobre de qualquer maneira. Defendo, sim, que sempre as velhas questões sobre políticas de renda, problemas de consertação, problemas de negociação, como é que se estabelece políticas salariais, etc., etc. Sem dúvida nenhuma isso aqui. Mas concluo também que a melhor forma de combater as pressões de custos da economia brasileira passa por uma política focada no aumento de produtividade dos setores de bens salários, um conjunto de setores importantes. Essa é a única forma historicamente conhecida de você permitir a expansão do salário real sem que isso represente um custo salarial muito alto para a indústria. Isso significa que tem um conjunto de políticas industriais, só olhar a cadeia produtiva de onde é que pega. Mas, sem dúvida, que vai mexer em alguns planos, em alguns pontos importantes que eu estava falando da composição do estado de bem-estar. É claro que, por exemplo, se eu tiver que colocar na taxa de salário todo o preço pago aos preços de mercado de remédios e planos de saúde, a taxa de salário vai ser muito alta. No México, o senhor, problema, porque não colocam e os trabalhadores não têm isso mesmo, e dane-se. Mas, se você não pensa assim, quer que tenha, como é que resolve isso? uma política que esteja focada, e aí é política industrial, política industrial que esteja focada em reduzir os custos de produção dessas atividades. e que, ao mesmo tempo, permita, com isto aí, dar externalidades positivas para um conjunto de outras coisas. Por exemplo, costumo que eu, sempre que eu falo, que me parece importante, o Brasil tem um poder de compra centralizado no SUS. O SUS poderia ser um ponta de organização do complexo da saúde que tem um efeito extraordinário, inclusive, do ponto de vista de balanço de pagamentos, porque os intermediários desse complexo, isso aí são, no Brasil importa tudo. Você entrar em uma obturação, aquela obturação que caiu, você entra em um consultório dentário, não tem nada produzido no Brasil em um consultório dentário, nada. Mas, nem o vidrinho do negocinho, tudo é importado. com tudo. Tudo. Você tem um complexo da saúde, não tem que fazer uma cadeia produtiva, estabelecer normas, estabelecer padrões de concorrência, estabelecer mecanismos. Isso é. É política industrial. Eu digo o seguinte, enfrentar simultaneamente. Problema distributivo, problema de transformação produtiva, não é, entretanto, condição necessária para viabilizar uma moderada taxa de crescimento do produto e atender e atender as satisfações imediatas e atender as coalizões sociopolíticas predominantes. Tudo isso. Pode ficar tudo como está, status quo, baixinho, sem mover nada. é uma opção, uma estratégia. Não fazer e atender a relação, o enorme poder de barganha, que eu acho que hoje é o discurso dos que perderam tem sobre o governo. que é isso aqui. Que é essa frase aqui do Kalec, que eu termino essa minha apresentação. A função social da doutrina do orçamento equilibrado é fazer que o nível do emprego dependa do estado de confiança. Isso aí. Muito obrigado o que eu tinha para falar. Muito obrigado, Medeiros. Eu passo imediatamente a palavra para o Armando. Obrigado pela palestra. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do Paulo Fracalanza, do Pedro Paulo Bastos, dos demais colegas aqui da economia envolvidos na organização dessa série de seminários. E ao colega Célio, também coordenador da pós-graduação, que, juntamente com os demais colegas, organiza-se essa série de debates. eu vou começar com uma referência à conjuntura imediata, depois eu vou fazer uma digressão para discorrer sobre o quadro dentro do qual essa conjuntura imediata se insere, e na terceira parte da minha fala eu volto a essa conjuntura atual para fazer uma análise, não, algumas considerações mais detidas sobre essa conjuntura. Eu penso que está ocorrendo um fenômeno entre as forças políticas, os militantes dos movimentos populares, a intelectualidade crítica, de uma certa decepção diante da organização do governo tal qual ela tem se apresentado até aqui, organização do governo Dilma Rousseff, com o que já sabemos, a nomeação dos três principais responsáveis pela política econômica. Eu acho que essa decepção talvez em parte venha de um momento, eu vou falar isso à vontade, porque eu me considero parte disso, de um momento de ilusão que nós talvez tenhamos vivido na campanha eleitoral. Por quê? Porque a campanha eleitoral foi uma campanha à esquerda e tudo que sabemos até agora da organização do governo é uma organização que tende para a direita. Estava conversando na mesa com os colegas, na mesa de refeição, eu me recordo dos movimentos populares em São Paulo se reuniram várias vezes, houve várias iniciativas para fazer com que a Dilma atingisse pelo menos 35% da votação em São Paulo e foram às ruas foram fazer tipo boca de urna a Dilma conseguiu 36% então você lê toda a imprensa ouve o rádio ouve a televisão está todo mundo contra e você sai à rua defendendo aquela candidatura ela vence a tendência é você achar que a vitória foi sua e ficar profundamente decepcionado quando você vê que o Levi é nomeado ministro da economia bom eu acho que esse sentimento exige uma análise fria e realista da situação política e principalmente a seguinte pergunta quais são as forças políticas que sustentam esses governos que têm sustentado esses governos do PT qual é o programa dessas forças políticas quais são os seus limites para fazer uma análise mais realista e a análise realista não estou sugerindo que devamos assumir uma posição realista no sentido de uma posição conformista diante das notícias que temos não é isso falando análise realista para fazer uma análise realista e podermos nos guiar de maneira mais segura na conjuntura e para fazer essa análise eu penso que a gente deve superar tanto alguns defeitos que eu encontro e que existem muito correntemente na área que eu estudo que é ciência política porque análise política eles imaginam que pode fazer análise política sem considerar economia isso daí tanto é que em certos encontros de ciências sociais ou de ciência política sempre tem lá um grupo de trabalho uma mesa que se chama política e economia porque no restante do evento é só política não tem economia nenhuma então padecem desse mal no meu meio mas eu acho que na área de economia também talvez padeçam boa parte não é o caso aqui da maior parte deste instituto mas padeçam do mal simétrico e oposto que é desvincular a economia da análise política vocês poderiam dizer assim poxa mas está falando umas obviedades aí a troco de que a troco do seguinte é necessário ter muito claro que o programa de política econômica que é um programa que requer que os economistas deem tratos a bola estudem pesquisam reflitam discutam e elaborem isso é importante sem isso não há um programa uma estratégia de política econômica mas isso não é está longe de ser a parte mais importante da história quem sabe disso ou só vê isso não viu nem metade da missa a coisa mais importante é saber o seguinte por que que determinadas estratégias de política econômica são selecionadas são debatidas e algumas delas se alçam ao poder governamental e outras talvez mais coerentes vistas como mais corretas mais sofisticadas nem todas mas algumas não sequer são discutidas pelo grande público sequer chegam a empolgar o debate nacional e jamais chegam a empolgar uma equipe governamental para implementá-la por que porque existe um processo de seleção das ideias dos programas das plataformas e esse processo de seleção se dá através de um conflito em grandes linhas é um conflito distributivo de classes que é o que a gente tem na sociedade brasileira um conflito distributivo de classes que reagrupa divide classes variadas não estou falando apenas de classe capitalista e classe operária classes variadas frações de classes porque a classe capitalista não é homogênea diversos setores das classes trabalhadoras que também são plurais então há uma divisão há um conflito distributivo e esse conflito distributivo tem uma determinada correlação de forças e é dentro dessa correlação de forças que um programa de política econômica e social é selecionado nos governos do PT desde a vitória do Lula o programa que foi selecionado foi o programa que a gente pode denominar neodesenvolvimentista e esse programa foi selecionado muitas vezes quem elabora esse programa sequer tem consciência disso e a regra é não ter mesmo consciência desse fato o elaborador do programa está movido pela ideia de Brasil está movido pela ideia da coerência do seu programa do acerto das suas propostas mas não é isso ele foi selecionado por interesses que obtiveram uma posição mais vantajosa na correlação de forças e empolgar o poder governamental esse é o programa neodesenvolvimentista que está sustentado por uma frente política sem a qual esse programa não existe ou existe apenas dentro dos institutos de economia das universidades das faculdades etc e ele foi selecionado porque aí eu passo a análise eu tive a oportunidade de vir aqui já uma vez vou me repetir para os colegas que presenciaram aquele debate de três quatro meses atrás essa frente ela é dirigida por um setor da burguesia brasileira que eu denomino burguesia interna não é a burguesia nacional que em fases a reforma política ou de uma de um plebiscito por uma constituinte exclusiva e soberana para a reforma política porque essa corrupção é uma corrupção que mostra a dependência dos políticos profissionais de financiamento de campanha por parte das grandes empresas então a construção pesada é um segmento importante da burguesia interna são empresas muitas delas familiares a construção naval a construção naval que Fernando Henrique tinha jogado na lona se recuperou com a política de conteúdo local da Petrobras se recuperou com isso o governo Lula pegou a construção naval com 4 mil funcionários hoje são 80 navios de grande escalados sondas plataformas tudo isso em grande medida passou a ser comprado aqui bom é essa setores da indústria de transformação integram também a burguesia interna então setor sucro alcoolheiro integra a burguesia interna e com isso eu faço duas especificações primeira a burguesia interna reúne segmentos distintos da economia brasileira o que as unifica como uma fração de classe na conjuntura atual é essa pressão para que demandando proteção do estado para que ela possa manter e melhorar a posição que ocupa no capitalismo brasileiro é isso que unifica como uma fração específica de classe segmentos tão distintos porque a fração burguesa não se forma só na economia é um fenômeno que se forma tanto na economia quanto na política frente a política econômica do estado a segunda especificação é o seguinte essa frente que sustenta tem sustentado os governos do PT é dinâmica quanto o fracionamento da burguesia quanto as relações internas nessa frente se modificaram ao longo do tempo e vão continuar se modificando no caso da grande burguesia interna o setor sucro alcooleiro desde que o foco da política de energia passou para o pré-sal principalmente com o fato de ter do governo ter decidido segurar o preço da gasolina por razões que não venham ao caso analisar acontecimentos como esse decisões como essas de política econômica afastaram parte do setor sucro alcooleiro dessa frente neodesenvolvimentista no governo Lula era unha e carne com o governo Lula já agora no governo Dilma a situação mudou o Aécio Neves tratou de atrair inclusive o falecido Eduardo Campos lá no Nordeste pescou nessas águas também então a composição de uma fração ou a composição dessa frente muda mas a coisa que eu quero destacar então é o seguinte existe uma política neodesenvolvimentista porque ela atende os interesses dessa frente e essa frente é dirigida pela grande burguesia interna esse é um ponto é o primeiro ponto segundo ponto esta frente política atravessa na conjuntura atual uma fase de instabilidade eu não estou dizendo que esteja em crise porque quando a gente fala em crise não no caso da economia que tem as crises cíclicas mas em política quando a gente fala em crise é porque aquela instituição aquele estado aquele regime ou aquele governo estão a pique de terminar você tem você tem não só uma situação de instabilidade mas você tem uma situação na qual há uma força política suficientemente representativa decidida destruir aquela instituição substituir aquele regime substituir aquele governo essa instabilidade pode caminhar para uma crise se esses balões de ensaio sobre as possibilidades de um processo de impedimento contra a Dilma existem vários balões um no judiciário com o Gilmar perdão um na prestação de contas no Tribunal Superior Eleitoral com o Gilmar Mendes outro no Supremo Tribunal Federal com a questão da responsabilidade fiscal então se a conjuntura se agrava eles podem lançar mão de um desses balões para tentar uma campanha pelo impeachment não estou dizendo que isso vá dar certo mas se isso vier a ocorrer a gente pode dizer que a frente o desenvolvimento se os governos entram numa situação de crise por enquanto é uma situação de instabilidade então para o que que eu estou chamando atenção eu estou chamando atenção para o fato de que é necessário a gente vê que a política brasileira está polarizada no nível partidário é um sistema multipartidário mas é um sistema multipartidário que eu considero polarizado polarizado como entre um campo dirigido pelo PT e um campo dirigido pelo PSDB o campo dirigido pelo PT é um campo que de maneiras distintas com especificações variadas comprou esse programa neodesenvolvimentista o campo dirigido pelo PM pelo PSDB é um campo que principalmente agora nos últimos três anos retirou da gaveta o velho programa neoliberal da década de 90 está tentando restaurá-lo está tentando restaurá-lo mas eu estou chamando atenção para o seguinte essa polarização partidária essa polarização entre programas não é suficiente olhar isso para entender a conjuntura é necessário entender que nenhum desses partidos nenhum desses programas existem por si só eles são a superfície do que nós temos que analisar o profundo para mim o mais importante para mim é essa divisão no seio da burguesia entre grande burguesia interna de um lado e o capital internacional e a burguesia ele integrada de outro ou seja para mim a história das eleições recentes no Brasil é a história do conflito entre essas duas grandes frações burguesas essa é a minha ideia agora são duas frações burguesas que possuem aliados que possuem aliados ambas trabalham com frentes políticas do lado da grande burguesia interna ela logrou atrair não por porque objetivamente sua política contempla ainda que secundariamente o interesse desses setores que ela atraiu quais setores foram esses grande parte do operariado da baixa classe média do campesinato dos trabalhadores da massa marginal destinando a cada um desses segmentos populares a maior parte deles envolvidos em movimentos populares uma política que contemplava de algum modo os seus interesses a classe operária e a classe média salariada se beneficiaram não só com a elevação do salário mínimo e com a melhoria do emprego mas fundamentalmente com a melhoria das condições de luta isso é muito importante porque a derrubada do desemprego reativou a luta sindical mudou completamente o movimento sindical na segunda metade da década de 90 estava na lona hoje está em forte recuperação eu costumo dar uns dados rápidos para vocês terem uma ideia porque é realmente impressionante nós tivemos 312 greves no ano de 2003 isso foi num crescendo linear de modo que em 2003 o Diese está fechando as pesquisas eles já levantaram 1269 greves e acho que vão chegar a 2000 então há uma recuperação da luta sindical há uma recuperação dos salários os acordos e convenções coletivas o Diese tem um banco de dados sobre isso no ano de 2003 apenas 18% dos acordos e convenções coletivas obtiveram um aumento real de salário 18% quer dizer 82% empatou ou perdeu não me lembro agora o dado de um e de outro isso foi crescendo de maneira linear também com uma leve queda em 2011 nós chegamos agora em 2012 a um número seguinte 95% dos acordos e convenções coletivas assinadas o Diese tem um banco com 900 acordos e convenções mais importantes do país 95% obtiveram um aumento real de salário 4% empataram só 1% perdeu então essa política de desenvolvimento isso na medida que derrubou a taxa de desemprego permitiu uma forte recuperação do movimento sindical então a tendência desse movimento sindical operário de baixa classe média é se perfilar com essa política neodesenvolvimentista é apoiar essa política da grande burguesia interna e assim com os mais diferentes setores os trabalhadores da massa marginal são beneficiados pelas políticas de transferência de renda amplos diferentes setores populares por política de construção de moradia algumas dessas políticas atendem diretamente a pressão do movimento popular é o caso do Minha Casa Minha Vida em uma amálgama com os interesses da burguesia interna da construção civil outros não a política do Bolsa Família foi uma política que se antecipou a qualquer movimento popular nessa direção ela tem como foco principalmente os trabalhadores da massa marginal que entretém por causa disso uma política uma relação de tipo populista eu não diria bonapartista mas populista com os governos do Lula e agora com o governo Dilma houve política voltada para o campesinato assentado no Pronaf nos mercados institucionais quem ficou mais marginalizado foi o campesinato sem terra então criou esse frentão que forma um campo heterogêneo contraditório portanto muito suscetível aos ataques do outro lado porque as contradições dentro desse campo não desaparecem eles se unem principalmente nos momentos de eleição momentos críticos crise do mensalão eleições presidenciais durante o período normal todos todos esses setores que eu citei criticam reclamam pressionam o governo quando chega a eleição a tendência a unificar porque o que estão dizendo estão dizendo que o que está do outro lado é pior que o inimigo principal está lá estão anunciando na prática que a principal contradição no processo político brasileiro é essa e o mesmo acontece do lado de lá todas as associações médicas fizeram campanha contra o mais médico o mais médicos o aécio assumiu uma posição contra os mais médicos não eles engoliram sapo também mas eles votaram no aécio então no campo conservador neoliberal acontece o mesmo fenômeno que é o campo representado pelo psdb que representa o grande capital internacional quando eu entrei aqui na unicamp a linguagem que a gente usava para se referir a essa gente era entreguista eles são o campo entreguista é isso que eles são eles querem como diz lá a música do Raul Seixas vender o Brasil é isso que ele é o principal motivação a nobre motivação deles é essa muito bem o campo do grande capital internacional que tem aliado a ele a fração integrada da burguesia brasileira se apoia num setor não dá para chamar de popular mas não pertence às classes dominantes um setor ativo e cada vez mais mobilizado que a alta classe média se fosse feito uma análise dos argumentos da prática das associações médicas diante do programa mais médicos teríamos ali uma boa amostragem uma significativa amostragem das motivações econômicas ideológicas e políticas da alta classe média para se perfilar com o campo neoliberal professores principalmente universitários engenheiros advogados médicos arquitetos jornalistas essa classe média principalmente que detém diploma universitário eles veem a política social como custo mesmo o estado de bem-estar social com uma política universalista na educação na saúde eles veem como custo eles entendem que são eles que mantêm pouco importa qual é o peso do imposto que essa classe média paga pode ir de 1 a 100 não interessa eles pensam assim esse que é o problema eles pensam que eles mantêm hospital público são eles que mantêm escola pública são eles que mantêm e eles veem isso como custo não veem como vantagem por quê? porque os seus filhos eles querem na escola privada na saúde privada etc até porque aí entra um problema ideológico eles não querem vê-los misturados com a população pobre então eles são contra o campo neodesenvolvimentista pela política social do neodesenvolvimentismo então aquela coisa que andou pintando nas redes sociais na internet teve uma professora que do Rio de Janeiro eu acho que fotografou para o azar dela era um advogado ou um procurador fotografou o sujeito escreveu embaixo aeroporto ou rodoviária interrogação agora ela está sendo processada pelo sujeito porque o sujeito estava acho que de camiseta não sei numa situação que lembrava alguém do meio popular e ela está sendo processada o discurso contra os nordestinos então isso daí tudo é material para se entender a sociedade brasileira para se entender o que é muito importante é a cabeça dessa gente que está se mobilizando contra a frente neodesenvolvimentista então você tem esses dois campos você tem esses dois grandes campos agora claro que a divisão não é como óleo na água não é uma divisão estanque tanto um lado quanto o outro procura atrair forças do lado adversário me referi já no caso da burguesia o setor sucro alcooleiro tem outras outras defecções que se devem também a fator objetivo uma coisa que alguns colegas aqui do Instituto de Economia tem insistido que algumas indústrias se tornaram muito mais importadoras do que produtores então isso é um desfalque na burguesia interna que pode passar para o campo neoliberal ortodoxo para o campo do capital internacional então a gente tem que ver isso daí essa divisão de uma maneira dinâmica seja porque a economia muda a política econômica do governo também sofre ajustes e a disputa política entre os dois lados é permanente bom aí o que eu tinha pensado em colocar para vocês era dizer uma palavrinha sobre como o programa neodesenvolvimentista atende a burguesia interna e vice-versa como o programa neoliberal atende o capital internacional talvez eu vá me meter numa seara aqui onde não devia querer ensinar o padrinosso para o vigário mas como eu estou assim muito preocupado em fincar a ideia de que por trás da política econômica tem interesses sociais de classe e que não há solução nenhuma para a política econômica que não seja baseada em interesses sociais de classe eu vou me arriscar a dizer alguma coisa a primeira ideia que eu queria dizer é a seguinte a grande burguesia interna ela tem uma relação de unidade e de luta com o capital internacional unidade e luta eu vou agora falar mais da luta mais do conflito que ela tem com o capital internacional inclusive eu chamo de neodesenvolvimentista por isso uma característica fundamental da política econômica dessa fração burguesa é a valorização da intervenção do estado para promover o crescimento econômico através do investimento público principalmente onde que essa política se concentrou se concentrou na quase que decuplicação do orçamento do BNDES que empresta taxa de juros que é menos da metade da SELIC a TJLP em programas como a Minha Casa Minha Vida etc um segundo aspecto dessa política econômica que contempla essa grande burguesia interna é a proteção legal ou administrativa e alfandegária para bens e serviços locais o grande exemplo além das medidas que estava pensando aqui agora me ocorreu as medidas protecionistas tomadas pela Dilma em 2012 que estão sendo motivo de ação na OMC mas eu acho que o grande exemplo é a política de conteúdo local a política de conteúdo local ela foram aumentando o índice exigido de conteúdo local e foi indo para mais de um setor antes era compras dos governos depois foi compra da Petrobras aumentar o índice de nacionalização etc aparece também na política externa os interesses da grande burguesia interna o Medeiro já se referiu a isso a política sul-sul a tentativa de fazer o Mercosul avançar a organização a participação do Brasil no grupo dos BRICS e medida inicial e simbólica o enterro do programa da ALCA aliás no enterro do programa da ALCA é interessante porque apareceu claramente a ação desta frente a frente neodesenvolvimentista porque antes do Lula tomar posse o movimento popular organizou um grande plebiscito no qual votaram mais de 10 milhões de brasileiros contra a ALCA deu mais de 95 bom claro quem vai votar já é porque está contra 10 milhões de votos contra a ALCA esse plebiscito foi apoiado por setores da burguesia inclusive com apoio material financeiro diplomático junto às personalidades entidades etc então aqui é claro uma convergência estava falando da política estou dando alguns exemplos está falando da política de conteúdo local agora na campanha eleitoral os sindicatos da construção civil e dos petroleiros no estado do Rio de Janeiro saíram em campanha pela Dilma junto com as grandes com a construção naval junto com o sindicato da construção naval o fim da política de conteúdo local significa o fim da indústria naval esse segmento da construção naval é um setor que compõe o núcleo duro da burguesia interna você tem um núcleo duro e uma periferia meio gelatinosa a construção naval é um núcleo duro então vários exemplos de como não vou entrar nos detalhes da política sul-sul mas ela teve muito ligado aos interesses de investimento e de mercados da grande burguesia interna acho que todos conhecem isso o Debrecht constrói o metrô de Caracas a OAS constrói as estradas do Peru do Equador na Bolívia a mesma coisa etc e aproveito para dizer o seguinte não estou aqui sugerindo nada parecido a um imperialismo ou subimperialismo brasileiro pelo contrário essa política externa tem um conteúdo no meu modo de ver progressista tanto é assim que tão preocupado quanto nós com a vitória uma eventual vitória da Edo Aécio estavam o Raul Castro o Nicolás Maduro e o Evo Morales e o José Murica e o Rafael Corrê o José Murica está esperando um porto para ele lá no Uruguai e ele tinha certeza que se o Aécio ganhasse não ia ter porto nenhum essa era a avaliação que ele fazia então eu acho que é uma política de conteúdo progressista que aproxima a política externa brasileira que é fundamentalmente uma política que segue o interesse da grande burguesia interna vou repetir isso aqui o tempo todo aproxima dos interesses dos movimentos populares há uma convergência objetiva de interesse no meu modo de ver agora esses pontos aqui aí eu acho que eu falei que tem uma relação de unidade de luta da grande burguesia interna com o capital internacional esses pontos eu acho do programa neodesenvolvimentista não rompem com algumas barreiras fundamentais do modelo capitalista neoliberal então se você a política do BNDES modera a dependência das empresas frente a empréstimos de juros elevados a política de conteúdo local modera a abertura comercial mas não se toca nesses pilares e mais do que isso não só não se toca como não ousa fazer o discurso contra esses pilares na conjuntura ideológica brasileira palavras como intervencionismo nacionalismo protecionismo continuam porque existe uma conjuntura ideológica na qual as forças políticas se movem e que são armas as ideias dominantes são armas nas mãos das diferentes forças em presença então se na conjuntura ideológica intervencionismo protecionismo nacionalismo continuam sendo termos pejorativos como na minha avaliação de fato são na conjuntura estou dizendo isso significa que esse programa neodesenvolvimentista permanece numa defensiva quase que crônica não é só agora nesse momento de instabilidade que eles fazem um discurso do ajuste da credibilidade etc eu acho que o único momento que destoou foi quando o Guido Mantega começou a falar numa nova matriz de política econômica mas veio uma pressão pesada sobre ele esqueceram logo isso e voltaram ao discurso defensivo de que não são intervencionistas não são protecionistas uma única vez numa entrevista o jornalista falou para Dilma Rousseff mas a senhora não acha que essa medida eu não lembro qual medida que era acho que era relativa ao conteúdo local é nacionalista aí a Dilma perguntou por que nacionalismo é xingamento foi foi a uma uma única vez que eu me recordo de ter visto alguém furar esse cerco ideológico no qual o neoliberalismo nos colocou então eu acho que a história da frente neodesenvolvimentista é uma história que já está já está fixando um padrão ora acelera ora freia ora é o momento da aceleração é o momento da frenagem nós estamos agora num momento de frenagem mas isso daí não é porque o Joaquim Levi vai ocupar o cargo de ministro da fazenda é porque a grande burguesia interna tem uma dependência frente ao capital internacional ela tem uma relação de unidade de luta com o capital internacional eu acho muito difícil esta frente com esta composição superar essa barreira enquanto a grande burguesia interna foi a força dirigente dessa frente eu ia falar alguma coisa sobre como o campo neoliberal se opõe a essas medidas de política econômica mas eu acho que isso daí é é eu não entendo não entendo que exista uma oposição ponto a ponto entre esses programas mas a orientação geral de um e de outro é divergente é conflituosa e é um conflito que reflete essa divisão no interior da burguesia o programa vocalizado pelo PSDB a gente não sei se vocês têm o hábito de ler os artigos do Fernando Henrique às vezes do Serra no Estadão de ler os artigos que os isso vocês leem que os economistas da PUC do Rio escrevem em vários lugares eu leio muito eles no Estadão o Estadão é o jornal da PUC do Rio o caderno de economia muito bem as vozes mais autorizadas do PSDB eles priorizam é o óbvio o ajuste fiscal que também é o óbvio bate com a política está em contradição com a política do BNDES política do BNDES é vista por eles como um dos principais fatores do que eles denominam uma crise fiscal devido ao empenho do Tesouro para poder manter aquela política do BNDES bateram o Fernando Henrique o Serra escrevem artigos contra a política do BNDES há cinco ou seis anos e usam todo tipo de argumento o argumento fiscal o argumento popular que nós poderíamos denominar popular que consiste no seguinte grandes magnatas recebem financiamento a 5% enquanto o trabalhador precisa pagar 12 para comprar ele queria pegar todo aquele dinheiro e distribuir para é o que dá a entender que a gente imagina lendo aquilo ele queria emprestar para os trabalhadores então o primeiro um foco importante deles é a política do BNDES outra é o superávit primário a gente está vendo o que está acontecendo no congresso o que é aquilo lá aquilo lá é bom agora tem uma motivação política imediata ver se dá lá para deixar uma espada de pendurada sobre o governo Dilma quem sabe até chegar no impeachment mas tem uma preocupação isso não é o oportunismo da parte deles eles batem na política do superávit primário há anos seja porque a meta é baixa seja porque mudaram a contabilidade que eles denominam pejorativamente de contabilidade criativa existem centenas milhares de artigos de fala na televisão falas nas rádios contra o que eles denominavam contabilidade criativa então aí eu estou querendo chamar atenção para essa divisão é uma divisão de orientação geral e quero chamar atenção para que essa divisão é uma divisão entre duas escolas econômicas é todas aqui no instituto vamos pegar aqui o nosso instituto e a PUC do Rio de Janeiro ou grande parte do instituto de economia da UFRJ esse instituto de um lado de outro lado a PUC do Rio não sei talvez a maioria da USP são histórias diferentes os mestres são diferentes a formação é diferente todos estudaram de maneira conscienciosa para chegar às conclusões que chegaram e todos acreditam nas suas conclusões agora o fato é o seguinte as ideias daqui favorecem essa frente da desenvolvimentista dirigida pela grande burguesia interna as outras ideias favorecem aquele aquele outro campo e não importa o mais importante não é saber se nós temos consciência disso se os agentes têm consciência disso mas o importante é ver os efeitos sociais das ideias deles é isso que interessa para o analista político então são duas escolas de pensamento econômico sim mas mais do que isso é uma divisão no interior da burguesia brasileira por último a oposição das vozes autorizadas do PSDB a começar pelo Armínio Fraga e todos aqueles economistas que deram aquela série de entrevistas no Estadão no período pré-eleitoral todos eles bateram pesado na política de conteúdo local todos sem exceção é consenso qual é o problema da política de conteúdo local a gente já sabe qual é o discurso nem protecionismo fim da concorrência desestímulo a inovação a fundamento da indústria aquilo que começa com a boa intenção de melhorar a indústria nacional leva ela ao sucateamento o efeito perverso aquele argumento tradicional dos conservadores do qual fala o Richman o resultado é o inverso da intenção proclamada então isso é um contra política de conteúdo local eu vi uma palestra uma palestra do Eduardo Gianetti vi não eu li no jornal da BIMAC uma palestra do Eduardo Gianetti ele falou contra a política de conteúdo local e contra a política do BNDES a diretoria da BIMAC se levantou contra ele ele terminou tentando conciliar tal então isso é uma é uma luta que está um conflito que está presente aí na imprensa econômica na imprensa das associações empresariais e também nos jornais que se dirigem ao grande público e por último esse campo neoliberal que representa o capital internacional ele quer mudar a política externa brasileira acho que ficou bem claro já vinha claro isso mas está claro ficou mais claro também durante a campanha eleitoral quando ficaram pegando no pé ficaram criticando a iniciativa da Dilma de financiar empresas que construíram o porto de Mariel em Cuba aliás esse é um outro exemplo muito interessante o Heródoto Barbeiro no Record News recebeu um diretor da Fiesp que eu agora não me lembro quem era para uma entrevista e no decorrer da entrevista ele fez a pergunta ao Heródoto Barbeiro que é um jornalista sério mas ele fez a pergunta formulando do jeito que estava na mídia ele falou diretor e essa história do porto em Cuba nós aqui com esse estrangulamento na infraestrutura vamos construir porto em Cuba o diretor da Fiesp deu um break na hora falou peraí mas aí é diferente são 350 foi o número que ele deu são 350 empresas brasileiras que estão investindo nesse porto com financiamento do BRDS e isso vai abrir as portas do comércio daquela região do Caribe para empresas brasileiras então quer dizer de novo essa situação é uma política externa a serviço da grande burguesia interna que de algum modo converge com o interesse do movimento popular na América Latina porque Cuba precisa de algum apoio dos demais estados da América Latina para suportar aquele estrangulamento econômico ao qual os Estados Unidos a submete então a aplicação dessa política significaria uma guinada na política externa significaria o fim de segmentos da indústria nacional como a construção naval e dessa política não tem muita margem para fazer política social é por isso que as classes populares se aproximam se integram o outro campo por que que eu falei que vive essa frente neodesenvolvimentista vive uma situação de instabilidade por três motivos primeiro motivo são assim as condições que poderíamos denominar as condições econômicas e políticas objetivas dessa conjuntura mais recente queda do crescimento econômico na queda do crescimento econômico é mais difícil administrar essa frente porque tem que dividir prejuízo não dividir lucro pressão dos Estados Unidos sobre todos os governos de esquerda e de centro-esquerda da América Latina há uma pressão crescente que aparece na imprensa internacional que aparece nos relatórios do FMI que aparece nas agências de avaliação de risco tudo isso é pressão tudo isso é pressão que se faz sobre os países da periferia aqui eles não chegaram ao ponto do que chegaram na Venezuela evidente mas existe essa pressão crescente você tem uma queda do crescimento econômico o aumento da pressão do imperialismo estadunidense e você tem também uma coincidência que tem um elemento furtuito que isso vem junto com o período eleitoral tem um livro do Otávio Brandan intitulado agrarismo industrialismo em que ele fala é um livro cheio de defeitos mas muitas virtudes e grandes sacadas também e é um livro de 1926 mais ou menos 27 e ele fala assim existem três fontes de crise na república a revolta da pequena burguesia que é como ele classificava o movimento tenentista a crise do café que tem que exigir as políticas de valorização e as eleições por causa das crises sucessórias aí ele diz a república dá conta de cada uma delas separadamente se coincidirem no tempo dificilmente dar a conta que é o que acontece em 30 coincidem as três no tempo então aqui tem uma coincidência do período eleitoral tudo isso criou uma situação objetiva difícil segundo a fonte de crise a ofensiva restauradora do PSDB dessa burguesia integrada do capital internacional estimulados pelo baixo crescimento econômico porque até então eles estavam bem encolhidos em 2010 cresceu 7,5% o PIB estava grande mas eles estavam bem pequenininhos bem encolhidinhos na medida que o baixo crescimento se repetiu ano a ano eles puseram as manguinhas de fora retiraram o que eu disse retiraram da gaveta o programa neoliberal da década de 90 e partiram para cima do governo Dilma Rousseff é isso que a gente assistiu na imprensa na atividade do PSDB etc esse é um segundo fator de instabilidade essa ofensiva apareceu claramente no período eleitoral e continua agora não preciso dar os fatos que todos aqui conhecem terceiro e último com isso eu encerro terceiro e último fator de instabilidade da frente neodesenvolvimentista as próprias contradições internas da frente neodesenvolvimentista porque é muito heterogênea muito contraditória com crescimento baixo e com pressão do campo adversário essa unidade fica minada eu citei no caso o caso da burguesia do setor sucro-alcooleiro agora cabe citar o movimento popular o movimento popular é aquela situação do movimento sindical quando você parte de um patamar próximo de zero qualquer pequena conquista te anima mas aí a partir de um certo nível suas reivindicações começam a ficar um tanto quanto são elementos para perturbação da unidade da frente e você também já não se satisfaz mais com tão pouco está cheio de sindicato rejeitando 15% de aumento com uma inflação de 6 isso é um fato inédito nos últimos anos está entendendo movimento de moradia mesma coisa um programa de moradia popular muito grande no entanto parece que não tem programa de moradia popular nenhum porque se abre o jornal só tem manifestação do MTST ao longo do ano de 2014 principalmente na conjuntura da copa 2013 as manifestações de 2013 todos os levantamentos indicaram estudantes de curso superior completo ou ainda fazendo curso superior jovens e grande parte também trabalhador são os jovens que receberam diploma graças à expansão do sistema universitário com o pro-uni com o re-uni com as cotas sociais as cotas raciais o número de universitários saltou de 3 para 7 milhões e meio mais que dobrou mais que dobrou agora recebem o diploma eu estava pensando no que o Medeiros estava falando do desapontamento recebem o diploma e não encontram empregos que esperavam encontrar e não encontram por que dentre outras coisas porque a economia brasileira não investiu nos setores mais sofisticados que as pesquisas dos colegas aqui do instituto mostram é uma quantidade desproporcional de empregos de baixa especialização baixa qualificação e baixa remuneração esses jovens de classe média não estão encontrando o emprego que esperavam encontrar esse foi um elemento de abalo muito grande como todos sabem na frente neodesenvolvimentista mas isso é típico dessas frentes policlassistas nos países dependentes e eu encerro dizendo o seguinte nessa situação de instabilidade é uma situação complexa onde você vai ter vai ter que ter amanhã ou depois vier um programa de impeachment um processo de impeachment o que vai acontecer e tomara que isso aconteça é que todo movimento popular a intelectualidade crítica se perfile em defesa do governo Dilma Rousseff é um momento crítico tem sido assim eu espero que continue é a minha posição agora enquanto isso não chega eu acho que o momento é de pensar que também foi um esforço que o Medeiros fez quer dizer bom não tem alternativa na economia ele perguntou eu pergunto não tem alternativa na política quer dizer não é possível pensar um programa perdão uma base de governo sem a totalidade do PMDB então você tem que ceder em tudo para ter o PMDB inteirinho com você não é e por quê porque nessa linha vai desgastar com o movimento popular tem um custo isso daí e o custo é esse vai afastar o movimento popular não é e não sei se vai ganhar como eles imaginam que ganhariam as forças mais conservadoras obrigado muito bom meus caros muito obrigado pelos dois vamos abrir aqui para questões então Pedro você pode você quer falar primeiro sim só gravar como está sendo gravado aqui o microfone Armando eu queria colocar uma questão para você e o Medeiros pode complementar porque no fundo eu quero tentar contrapor e tentar fazer um diálogo com a sua discussão do neodesenvolvimentismo e a nossa discussão do social desenvolvimentismo não sei se você sabe mas tem a rede desenvolvimentista inclusive faz uma reunião aqui amanhã e o que eu vejo inicialmente de diferença estou fazendo uma questão mais para você mas eu vou jogar algumas ideias é que você trabalha num plano são planos diferentes de análise você trabalha num plano que é um plano digamos mais as correlações de forças um plano mais pragmático você enfatiza isso quais são os interesses que estão por trás das políticas e a gente faz uma discussão que geralmente é característica dos economistas que é uma discussão mais ideal desconsiderando essa parte importante que são as correlações de forças se pode se consegue chegar lá se não consegue e o social desenvolvimentismo ele tem esse elemento muitos elementos que você colocou de forma a atender alguns interesses da burguesia interna por exemplo a questão do estado intervençor da indústria como algo importante para o desenvolvimento do conteúdo local do nacionalismo e todas essas questões elas estão colocadas o social desenvolvimentismo ele tem como um pressuposto básico que você precisa de um crescimento no fundo a gente está tratando de capitalismo você precisa de sustentar um crescimento onde a indústria é um motor importante para atingir um objetivo que é um estado de bem-estar social que é digamos a distribuição da renda que em parte foi feita nos últimos governos mas também a expansão dos bens públicos que vamos dizer assim que não foi feita da forma como a gente gostaria ou seja universalismo na saúde na educação na questão do transporte então a gente discute essas questões digamos num plano ideal e aí eu acho que tem algumas contradições que talvez torne um pouco mais nebulosa ou complexa essa definição de burguesia interna porque eu acho que o que contrapõe o estado de bem-estar social não é só o capital internacional é a burguesia interna também que no fundo por exemplo esse discurso do ajuste fiscal é um discurso comprado por todos os setores da burguesia na minha opinião eu acredito que a Fiesp aplaudiu Joaquim Levy inclusive o diretor que você citou que falou do Porto de Cuba eu tive oportunidade de conhecer na Fiesp chama Tomás Zanotto Tomás Zanotto Zanotto com Z que fez essa defesa que no fundo atende os interesses dele mas ele é um anti de um misto absoluto votou no AS no fundo o que eu estou dizendo a burguesia interna nacionalista que quer todas essas questões de conteúdo local ela quer também um ajuste fiscal ela tem medo de um estado forte ela quer evidentemente conteúdo local subsídio etc etc mas ela não quer a política social ela não quer o estado de bem-estar social por motivos óbvios não quer pagar mais imposto e por motivos digamos mesquinhos de estado social etc e eu acho que essa é a grande contradição talvez da construção ou da implementação desse ideal que a gente pensa aqui como social desenvolvimentismo então no fundo eu queria que você discutisse um pouco isso é o que o termo do Medeiros o welfare corporativo no fundo no Brasil você fez distribuição de renda implementou um welfare corporativo e o estado de bem-estar social ficou para o lado então eu queria ouvir de você um pouco sobre isso e saber das possibilidades aonde que a gente pode avançar que tipo de condição que a gente tem em termos de forças políticas para avançar na direção da construção de um estado de bem-estar social no Brasil meu nome é Paulo Daniel é o seguinte eu primeiramente eu acho que seria mais uma questão política do que necessariamente econômica a nomeação do Joaquim Levy ela é simbólica é um passo atrás do ponto de vista do que foi construído nos últimos 12 anos entretanto me parece que também ela mantém o status quo do início do governo Lula e qual é o status quo de não querer fazer a disputa política de não querer fortalecer os movimentos sociais os movimentos populares os movimentos sindicais que cresceram mas cresceram fragmentados não não há uma uniformidade a força sindical por exemplo apoiou o Aécio a UGT a Rachada a CUT tudo bem ficou com o PT mas há uma ramificação dos movimentos sociais populares até mesmo o MST então isso não é a falta de disputa política com a sociedade de não querer fazer a disputa para aqueles e para aquelas que vivem do trabalho essa é uma questão porque aí eu queria remeter uma outra questão para o professor Carlos Medeiros precisamos crescer isso é óbvio que interferirá com certeza na política mas como é que a gente vai crescer com o corte de gasto público que vai ser anunciado fala-se tanto em ajuste fala-se tanto em corte de gasto mas ninguém quer falar de tributo de aumentar tributo para aqueles para os mais ricos de aumentar tributo aumentar as alíquotas de imposto de renda ou seja de novo é um recuo político e de não enfrentamento das questões econômicas e políticas da sociedade então isso não deriva desse ajuste de classe ou a mesma coisa ou por que não dizer dessa cordialidade iniciada em 2003 que agora está tendo reflexo a partir de 2015 vou aproveitar para fazer então também pergunta para o Carlos e outra para o Armando Carlos você e o Franklin costumam sobretudo esse texto do Franklin com Suma dão muita importância a algo com o que eu concordo plenamente inclusive li o texto do Franklin acho que início de 2012 e fiz muita propaganda do texto na primeira versão mas dão muita importância a essa mudança interna da política econômica na última versão do texto Franklin e o Suma chegam a alegar que na verdade o que explica a dinâmica de crescimento na década passada são basicamente as condições internacionais com pouca importância de condições internas você claramente não tem essa visão porque considera que o mercado interno de fato teve uma importância muito grande por conta da elevação do salário da formalização da ampliação do crédito etc e também de alguma recuperação do investimento público e alega-se que no período posterior ao contrário a conjuntura internacional tem pouquíssima importância e o que tem importância mesmo é aquilo que ocorre com a gestão da política contra acionista fiscal e monetária ali em 2011 é isso que você considera também não há uma mudança tremenda de conjuntura internacional caracterizada por exemplo pelo fato de que Europa e Japão não alcançaram ainda o mesmo nível de produção industrial que tinham em 2008 existe um cenário de superprodução na indústria internacional impressionante que necessariamente provocaria tensões muito grandes para países com uma industrialização intermediária mas ainda numa conjuntura de enorme transformação estrutural da economia mundial que é essa tremenda emergência da China que você já estudou tanto será que esse elemento também não é um elemento fundamental até para entender um pouco da política errada que foi executada pela Dilma de buscar digamos restaurar a competitividade e aumentar lucratividade ou margem de lucro por meio de mudança de preços relativos mas desconsiderando a importância da demanda que é o considero fundamental a outra coisa é considerando essas transformações internacionais porque desconsiderar o papel do câmbio não é e também porque alegar que é só uma questão digamos de redução do investimento não ocorreu de fato já na década de 90 um processo de especialização regressiva na indústria e vamos dizer quem começou a colocar essa questão do câmbio não foi o Bresser foi o Beluso o Aloysio Mercadante e o Luciano Coutinho em 1995 para fazer a crítica do plano real que estava sustentado na precessão cambial exatamente para aumentar a renda real a curto prazo dos trabalhadores e controlar a inflação mas com enorme impacto de médio prazo sobre o emprego e sobre a própria possibilidade de crescimento não apenas porque ia bater na restrição externa mas porque as perdas de encadeamento iam reduzir muito os efeitos de multiplicação os efeitos de encadeamento os efeitos de aceleração de qualquer ampliação do gasto autônomo o que também coloca uma determinada restrição sobre o limite máximo de crescimento que é possível obter dada essa estrutura produtiva então será que numa conjuntura de aguçamento da concorrência internacional a questão cambial e a liberdade para a entrada dos movimentos internacionais de capitais também não coloca uma enorme pressão sobre o crescimento econômico ou é algo que pode ser desconsiderado de maneira a trabalhar apenas com as questões digamos de demanda corrente e menos com as questões de estrutura e aquilo que afeta a estrutura a médio e longo prazo para o Armando eu queria colocar uma questão relativa aos motivos da instabilidade da frente e na linha do que o Pedro Rossi colocou o motivo porque digamos uma parte dessa burguesia interna aparentemente não apoiou não parece ter apoiado tanto o governo Dilma nessa eleição como apoiou em outras circunstâncias nas três outras eleições que tiveram em que as duas digamos frentes se colocaram inclusive talvez esse um dos motivos pelo fato de Dilma ter enfatizado um discurso de esquerda para tentar não perder o campo popular será que a gente pode estar entrando se é que digamos não existam digamos interesses na morfologia do capital no período digamos da financiarização da globalização que dá muito mais importância aos elementos digamos de patrimônio financeiro na gestão da riqueza embora você faça uma pesquisa que mostre ainda a pertinência digamos do investimento imobilizado na definição do interesse político das frações do capital mas na conjuntura atual de baixa taxa de juros de baixa de uma tendência de queda da taxa de lucro de uma disputa a respeito de qual vai ser o rendimento das PPPs das concessões que vai ser influenciado também pelo patamar da taxa de juros na disputa com a Dilma e num cenário em que a questão social e até de certo modo a questão agrária se tornam voltam a ser importantes e a social principalmente cada vez mais importante será que isso não aponta digamos para uma possibilidade que já se anunciou aqui de uma digamos frente mais pura capital versus trabalho de maneira que essas frações do capital dito produtivo da burguesia interna tendam nos momentos de tensão política como nessa eleição a se alinhar com a fração liberal não ocorreu de certo modo um movimento nesse sentido será que é restrito ao setor sul crocoleiro eu tenho minhas dúvidas uma outra questão muito mais breve é que o André Sim já vem dizendo que há uma mudança de agenda em que nenhum político pode mais tocar em determinadas agendas de política social que inviabilizem sua eleição porque o lulismo significa também uma disputa ideológica não do ponto de vista da política econômica mas pelo menos da política social será que não há uma convergência também em determinados aspectos pelo menos não por exemplo cotas raciais certamente que o classe média não quer mistura social evidentemente a gente sabe mas será que não há uma tendência de convergência nos dois níveis nos dois níveis tanto Dilma fazendo um movimento em direção ao capital financeiro é só porque a burguesia interna não quer que ocorra uma ruptura numa situação que podia levar a uma ruptura ou é porque há uma amálgama entre essa burguesia interna que vem também se tornando talvez mais compradora do que inclusive por causa do câmbio do que do que antes já temos três questões vou passar primeiro para o Medeiros depois para você o Pedro Ross se levantou quer dizer mas você fez uma pergunta mais para o Armando mas talvez uma outra observação que eu faria mas acho que eu vou comentar vou falar depois talvez porque depois dele falar eu acho que eu comentaria então porque eu vou fazer apenas uma qualificação mas acho que seria também um diálogo interessante de fazer com com a Armando então quem foi que me perguntou ali foi o negócio do gasto e tal dos tributos eu concordo eu concordo plenamente com o que você está levantando exatamente porque eu acho que é um senso comum a ideia de que nós pagamos muito impostos e que os impostos não podem crescer mais isso é uma eu acho que a questão é menos digamos a carga tributária que a carga tributária líquida não é tão grande assim mas é mais exatamente a composição dela eu acho que durante algum tempo houve com a carga tributária no Brasil era baixa a discussão mais importante do ponto de vista da política fiscal mesmo com uma preocupação social é para quem vai digamos para onde vai digamos os recursos quer dizer qual é a direção do gasto é mais prioritário você fazer um hospital ou é mais prioritário você fazer sei lá alguma instalação mais industrial etc mas hoje não é tanto assim hoje de certa maneira a questão de quem paga os impostos quem financia o que a questão da justiça tributária ganha um peso maior mas vocês vejam como é na sociedade brasileira um aplauso generalizado dessa alta burguesia que ele estava falando e da sua classe média alta a extinção do CPMF o CPMF por exemplo não é porque o CPMF fosse uma base de arrecadação fundamental não isso mas o CPMF por exemplo era muito importante exatamente para cruzar informações uma vez eu estava conversando com um cara que era do TCU lá do nordeste lá de Fortaleza sei o que e ele começou a desconfiar o negócio de casas apartamentos de mais de um milhão de reais e foi verificar quem comprou maioria dos que comprou não declarava imposto de renda porque era isento tinha isento as casas de um milhão como é que é isento mas essas coisas você só pega para o CPMF então esse troço o Piketty esteve aqui um tempo atrás ele falou homem o que você quer fazer qual é o problema do nosso estado de bem-estar social qual é a grande diferença dele em relação dos países mais avançados é porque o estado de bem-estar social é financiado com impostos progressivos nos países mais ricos no nosso lado então um elemento para avançar é um pouco por aí uma das características centrais mas evidentemente se você bota aqui um impostômetro ali na Fiesp aqui não pode porque a ideia de que o que a propensão a gastar do indivíduo é melhor do que essa ideia do republicanismo americano a propensão a gastar do indivíduo é melhor do que do governo que o indivíduo sabe mais e tal para o seu bem-estar é isso que a gente vai ficar discutindo agora o quanto explicaria da desaceleração do crescimento você pode dizer a gente não fez essa conta mas você pode chegar a 50% mas não 100% ou 40% mas não 60% ou seja não havendo aquela desaceleração externa você poderia imaginar que você teria aí digamos um crescimento que seria menor do que existia antes mas não a ponto de ser um crescimento zero próximo a zero muito baixo excessivamente baixo etc então é claro que teve um efeito sim o excesso o estoque internacional mas sobretudo o que me chama atenção é uma coisa que não é global é setorial mas afeta certos setores dinâmicos insisto a indústria automobilística brasileira a indústria automobilística brasileira até a crise de 2009 era superavitária nós exportávamos mais automóveis do que importávamos incluindo peças mas aí reverte e uma reverte imensamente isso aí foi um efeito o que então veja o efeito crise gerou um problema para a indústria automobilística que tem um peso importante no balanço de pagamentos porque amigos esse negócio você pega a indústria exportadora mundial o setor manufatureiro mundial baixa a bola vamos olhar os setores lá dentro porque esse negócio do setor manufatureiro você quer ver o que pega e se você for ver o que pega na indústria mundial mesmo a indústria automobilística tem um peso enorme porque o valor unitário do automóvel é muito grande então as economias que exportam automóveis exportam muitos bens industriais as economias que não exportam automóveis não exportam muitos bens industriais tirando automóveis a indústria eletrônica como na eletrônica nós somos só importadores porque nós não somos importadores de nada nós fizemos a nossa plataforma de importação está certo? a dona Franca de Manaus não importa nada você não exporta você podia usar a plataforma de Manaus para exportar alguma coisa para o Caribe mas nem isso não importa tudo isso importa tudo então mas isso aí isso não é de agora isso não não é desta política atual isso não é nós não fizemos plataforma de exportação e só de importação isso não foi o campo que fez isso não você não fez essa política você não teve essa estratégia você não teve uma estratégia exportadora você não teve consequente então esse é o ponto toda a minha discussão com o Congresso é o seguinte escuta condição necessária mas não é condição suficiente um câmbio melhor do que está é uma condição importante etc não faça isso uma condição suficiente porque você vai carregar num instrumento você vai carregar excessivamente num instrumento que tem efeitos distributivos assuma que tem efeitos distributivos então se você está querendo explicar baixa taxa de crescimento veja por exemplo a segunda parte da sua pergunta escuta só se existe isso é muito provocador se existe abundância de liquidez internacional e se você não dá garantia de paridade cambial e tiver entrando muito capital e consequentemente valorizando a taxa de câmbio qual é o problema se na saída e na reversão o risco é de quem sai isso amarra de certa maneira amarra o fluxo de entrada e você claro você aproveita esse ganho de renda e faz políticas as indústrias você pode não fazer nenhuma você não pode fazer política tecnológica nenhuma mas você pode fazer você tem condições melhores veja bem que muda completamente quais foram os países que fizeram controle e botaram essa ideia de que fluxo de capitais de entrada é o demônio etc e tal na América Latina recente a Argentina e a Venezuela são piores o problema não é fluxo não é barreira a entrada e de saída isso é mais complicado quando você garantia a paridade cambial e aí sim porque se sai de repente você dá um colapso cambial mas se a entrada é o risco da entrada de quem entrou porque se sair isso vai exatamente vai desvalorizar um câmbio e para para porque eu vou perder portanto de certa maneira a periferia pode até utilizar melhor a circunstância de estar recebendo fluxos financeiros e fazer políticas que podem ser ou distributivas políticas tecnológicas políticas industriais e aproveitar as circunstâncias de fazer isso e do ponto de vista da política tecnológica e do ponto de vista de balanço de pagamento pensar que realmente o que interessa mesmo é a cidade de renda da demanda que tem a ver com a composição material do que você produz e não achar que é na cidade de preço que você vai ajustar persistentemente o seu desequilíbrio externo isso é isso quer dizer que o câmbio não interessa não o câmbio interessa até certo ponto até um determinado momento tem trade-off você tem que combinar com outras coisas e ampliar então o espectro de questões eu acho que eu pararia aqui passo para ele e depois eu vou comentar com a pergunta as questões aqui do Pedro do Pedro Paulo e também do Paulo vou falar primeiro são dois blocos que foram de questões colocadas um deles lançando dúvidas sobre a existência dessa grande burguesia interna ou então sobre a posição real dela na conjuntura o Pedro ou o Pedro Paulo agora não lembro falou da convergência na agenda de política social os dois campos estariam convergindo na cena na cena partidária é bom então vou comentar isso daí Pedro Paulo é o seguinte o discurso político você sabe tanto quanto eu não é translúcido nem a Marina Silva nem o Aécio podem dizer que vão cortar as políticas sociais acontece que se nós você sabe também tanto quanto eu se nós juntarmos as duas pontas não fecha quer dizer vamos reduzir o papel dos bancos públicos e manter o Minha Casa Minha Vida vamos fazer um ajuste fiscal pesado como eles prometiam e vamos manter o Bolsa Família tal qual está aí apesar do ódio da alta classe média frente ao Bolsa Família apesar da proposta do Aécio que ele apresentou no programa dele que encaminhava tudo para a porta de saída então você falou que o André entende que há uma convergência na agenda de política social é que há aquela ideia de aderir nos tipos que se você focar você pode publicamente então não pode focar naquela agenda é o Serra propôs aumentar o criar o décimo terceiro e o Aécio é como a política de Estado é o Serra propôs criar o décimo terceiro a Marina também foi engraçado mas transformar em política de Estado também não quer dizer nada porque o salário família que foi criado acho que quando o Montoro era ministro do trabalho isso não me falha a memória transformou em política de Estado eu recebia até 10 anos atrás hoje eu não sei o que aconteceu 20 centavos por filho de salário família não sei se vocês você recebe também 20 centavos é política de Estado ninguém toca no salário família no Brasil se tocar dá choque isso está garantido e assegurado não quer para mim não quer dizer nada transformar em política de Estado eu acho que as medidas de política econômica porque quem comanda a política social é a política econômica a verdade é essa as medidas de política econômica que eles propõem fim do conteúdo local ajuste fiscal pesado redução do papel e do peso dos bancos públicos tudo isso restringe muito pesadamente a área de política social isso é uma conclusão lógica que tem que ser tomada eu acho que fazer uma leitura da cena política tomando ao pé da letra não estou dizendo que você tenha feito isso o discurso dos atores é equivocado eu tenho que confrontar o discurso nas suas diferentes partes e ver se há contradição e em seguida decidir em qual das partes eu acredito pela história dessas forças políticas eu acredito no ajuste no fim do conteúdo local etc não acredito que a parte verdadeira seja outra então as duas em contradição em qual das duas vamos acreditar aí recorremos a história a prática deles ao discurso deles que eles proferiram quando foram criadas essas políticas econômicas etc eu não concordo que haja uma convergência no plano da política social não nem entre os partidos entre os partidos a questão da grande burguesia interna ou se a grande burguesia interna não estaria desertando da frente ou se ela não apoiaria o ajuste fiscal eles estão o discurso atual é de apoiar o ajuste fiscal esse mesmo número do jornal da Abimac eles vão naquela linha reconhecemos que é necessário um desajuste fiscal lá na frente você vê uma matéria onde eles estão criticando aqueles que falam em desmame das empresas junto ao BNDES então eles querem eles reconhecem a necessidade do ajuste fiscal mas eles não são favoráveis a acabar com a política de financiamento do BNDES é complicado a leitura desse material para entender mesmo qual é a posição da grande burguesia interna tem que em primeiro lugar ler a imprensa das associações empresariais então se você ler eu estava até falando com o Pedro na hora do almoço se você ler o Sinaval ato das empresas da construção naval a ABMAC tem uma série de organismo da imprensa empresarial que tem um perfilamento claro claro não que tem essa concepção de política econômica tem essa concepção repito não quer dizer que a grande burguesia interna é contra o ajuste eu acho em qualquer circunstância como eles tem essa relação de unidade de luta como não querem superar certos pilares do modelo então chega um momento em que tem que dar um ajuste mesmo eles passaram aí três, quatro anos reduzindo o superávit primário agora chegou a hora de é assim que eles estão procedendo mas que tem divergências eu digo isso lendo a imprensa empresarial não é imprensa comercial é imprensa das associações empresariais que há diferenças de interesses de concepções que servem de assentos para uma estratégia X ou para uma estratégia Y de política econômica eu estou convencido que existe isso não é óleo na água mas são são suportes diferentes não para todas as medidas mas para uma orientação geral sabe que é para mim o que explica a existência dessa disputa aí o Paulo e também o Pedro falaram da questão do estado de bem-estar social que forças disponíveis para o Pedro colocou para a luta por um estado de bem-estar social aí o Paulo perguntou por que o PT recua então vou ser breve vou dizer o seguinte assim como tem a discussão sobre os supostos obstáculos intransponíveis do nível econômico tem a mesma coisa na política é o presidencialismo de coalizão tem que juntar metade mais um do congresso acabou eu penso que isso não é necessariamente assim o governo pode apelar para se aproximar dos movimentos populares o que causa causa inclusive tem repercussão no próprio alinhamento dos partidos no congresso porém não é necessariamente assim mas é um obstáculo verdadeiro não é intransponível mas é um obstáculo por essa razão que eu valorizo muito hoje a luta o plebiscito por uma constituinte exclusiva e soberana para a reforma política o PT diz o Paulo não teme o confronto mas eu acho que o movimento popular tem forças acumuladas para lutar por essa reforma política porque até agora o que tem no movimento popular é luta reivindicativa não tem uma plataforma própria quem tem uma plataforma própria para substituir a política neodesenvolvimentista é a direita liberal eles tem tem plataforma e tem força movimento popular não tem eu acho que a luta por uma reforma política pela via de uma constituinte pode dar uma plataforma ao movimento popular e desobstruir porque realmente com o sistema político que a gente tem não são obstáculos intransponíveis mas são obstáculos difíceis esse presidencialismo de coalizão com esse congresso com esses partidos com financiamento empresarial de campanha tudo isso está criando no nível do regime político brasileiro obstáculos muito difíceis e serem transpostos para uma alternativa de poder que balance essa relação de forças no interior dessa frente eu imagino que na luta por um estado de bem-estar social grande parte da grande burguesia interna desertaria mas eu acho que é nessa direção que tem que apontar eu não acho que todos os setores burgueses cairiam fora não acho não mas uma grande burguesia interna ia haver desertão mas acho que é nessa direção que o movimento popular tem de eu só um comentário ao Pedro mas também isso tem sido o que o Armando colocou aqui eu também seria assim aí isso é uma uma discussão aqui na mesa seria interessante eu também tenho alguma dificuldade embora eu acho interessante nessa formulação da da questão da burguesia interna como uma base de sustentação do que aconteceu porém o que não me parece certa dificuldade de ver é essa digamos que as alianças em torno da constituição de um estado de bem-estar social essa burguesia interna esteja à vontade com isso eu acho que de alguma maneira essa burguesia interna ela foi a foi a base pelo menos uma base importante do desenvolvimentismo clássico pré-90 pré-90 e que perde poder nos anos 90 quando há ascensão dos grupos globalistas internacionalistas e tal etc que passam a pilotar a estratégia aí dos anos 90 nos anos 2000 uma parte disso exatamente retoma um pouco e dá um substrato digamos do business a um governo do PT que são esses grupos que eu estava falando mas acho que tem um conflito aí na minha percepção com a ideia de pagar impostos progressivos que subsidiam o estado social não talvez eles possam tolerar isso mas de alguma maneira há uma certa aliança aí no sentido de uma aliança mais de capital não exatamente pró-trabalho no que diz respeito a este aspecto talvez mas você tem eu concordo plenamente quando ele identifica não mas essa coisa do comprar nacional a coisa da preferência nacional isso aí realmente separa esses dois grupos isso aí não tenho dúvida disso a diferença talvez e aí eu acho que o que nos falta realmente é pelo lado mais desenvolvimentista mesmo é porque isso que você está chamando dessa burguesia interna ela é muito de defesa dos seus interesses mas ela não aponta no novo ela não aponta uma direção porque classicamente o estado desenvolvimentista era proteger indústria nascente era proteger indústria que vai crescer era proteger indústria para fazer alguma coisa não era simplesmente para defender digamos os interesses de uma burguesia interna e nesse sentido era uma aliança do estado com alguma capacidade de coordenação e apontar na direção e uma burguesia interna que apoiava porque ela era beneficiária de um processo de mudança o que aconteceu na última década é que mudança onde houve foi só alguma coisa na incorporação das classes sociais mais baixa porque esta burguesia interna talvez você possa ter alguma coisa aí ligada aos interesses digamos conectados com exportações do agronegócio mas em geral são de sustentação do poder interno que é verdade que cresceu um pouco relativamente aos interesses cosmopolitas mas digamos assim eu acho que no que diz respeito a questão social elevação do salário a questão do financiamento da previdência social enfim tudo isso é mais complicado deixa eu só agora dizer o seguinte suponha que a gente aceite o diagnóstico de que você não tem dinheiro que você tem que fazer ajuste fiscal o que que vai acontecer é verdade que a questão digamos da política social depende da política econômica porém onde vai bater eu estava vendo digamos o que aconteceu nos governos liberais os mais ortodonos o que que aconteceu com os gastos sociais no governo da Margaret Thatcher por exemplo e depois John Major não caíram não caíram é muito difícil cortar os gastos de transferências sociais o que que cai investimento público isso é que cai a parte porque exatamente é muito difícil cortar as pensões claro que na Grécia está fazendo agora por conta disso mas isso aí se segura um pouco isso 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 não corta muito porque a resistência e a resistência política de você cortar salários pensões etc é muito grande então isso não cai isso há uma há uma independentemente da ideologia do governante isto resiste o que que não acontece mais inclusão de novos grupos então ah bom se você descobrir que tem uma parcela muito grande de grupos que não bom aí não inclui mas é porque não estava então você não inclui novos grupos e onde você vai cortar mesmo é no investimento e aí é que vai que quebra nessa política fiscal mesmo seria o desenvolvimentismo mas o desenvolvimentismo nesse sentido de fazer uma coisa nova e que depende de investimento público e tal aí não dá e aí você vai dizer o seguinte entre as metas de superávit e a taxa de juros o espaço que existe para fazer investimento para fazer uma coisa diferente é muito complicado e aí é que eu acho que torna a economia a possibilidade de mudança estou um pouco pessimista a possibilidade de mudança muito pouco provável nessa circunstância mas não vejo que vai acontecer um desastre do ponto de vista social acho que não porque a sociedade brasileira conseguiu chegar a um determinado estágio que é muito difícil você tirar e nenhum governo vai tirar por isso que a AES e todo mundo e não era mentira não vou fazer isso vou fazer aquilo não dá para tirar porque depois você não tem a eleição essas coisas não caem esse é um aliás esse é um dos aspectos interessantes que falava a teoria clássica do salário por isso é o seguinte quando o salário começa a subir e depois incorpora e vira como hábito da população trabalhadora ele virou como o salário real é muito difícil você tirar aquilo ali digamos o salário durante um determinado momento ficar acima do chamado custo de subsistência mas depois a própria ideia do custo de subsistência sobe porque aqueles bens se incorporaram e com isso o custo de subsistência vai subindo mesmo historicamente a previdência social e todos os elementos do estado do bem-estar social é a mesma coisa é mais difícil de tirar por isso que ninguém não tira e vai tirar onde dá para tirar que é nos gastos de capital não os gastos de consumo corrente teria que analisar de fato tem muitos historiadores econômicos que mostram que o gasto social na Margaret Thatcher em vários países cresceu com a implantação do modelo capitalista neoliberal agora tem que fazer uma análise mais detalhada desses gastos porque em grande medida cresceu porque cresceu muito o desemprego porque cresceu muito a idade da população gasto com saúde etc agora ao mesmo tempo esses programas pegar o caso da Inglaterra a duração e a prestação do seguro desemprego a duração foi reduzida a prestação foi reduzida o pagamento nas escolas públicas foi implantado então tem que fazer uma análise mais detalhada do gasto para ver o que aumentou no gasto e o que de fato eles reduziram quer dizer aqui a gente está fazendo um pouco o prospectivo mas é então mas isso não nega que eles tenham feito sucessivas reformas na previdência social aumentando o tempo para se aposentar e reduzindo as prestações de aposentadoria implantaram o ensino pago em todas as universidades da Inglaterra aliás agora tem um movimento estudantil reivindicando o ensino gratuito está na faixa de são milhares de libras é uma coisa muito cara a escola pública na Inglaterra então eles cortaram direitos porque a discussão aqui era essa se iam cortar direitos ou não o Aécio o governo do PSDB manteria a política de valorização do salário mínimo é um pouco isso é prospectivo a gente não pode ter certeza mas muito bem meus caros eu acho que podemos encerrar aqui eu agradeço muito a participação do professor Carlos Medeiros do Armando Boito um grande prazer tê-los aqui e agradeço também a plateia muito obrigado boa tarde a todos e agradeço